Olha que absurdo, eu só beijei você, você perdeu todo mundo Para partir com o espreito, brisa um pouco a ver A gente é tão diferente, cê já deu valão em tanta gente Eu te dei um amor, de verdade, e ganhei Agora que ela acabou, eu tô precisando muito de uma flor Alguém me chama pra beber, pra falar de você Eu amorei mais, me peguei a vacina de terra Alguém me chama pra beber É bonitinha mais, sabe onde é que é uma beléia E eu caí